15 minutinhos, treino de manopla aqui progressiva, beleza? Começando as sequências mais simples e depois as mais complexas, beleza? Vamos lá, vamos começar sempre com o jab, beleza? Aqui na minha mão de trás, jab, de novo, encaixa a mão aqui, agora jab direto, de novo, mais uma, só o jab isolado de novo, jab direto, sempre quando eu jogar a mão aqui é jab direto, beleza? E aqui é só o jab, vamos lá, de novo, depois desse jab direto é crescido cruzado, então vai ser jab direto e cruza, vai, sempre buscando bem o cruzado, não sou o que vou buscar, de novo, só o jab de novo, mais um, jab direto cruza, de novo, agora acrescenta o direto no final, então jab direto, cruzado, direto, vamos lá, boa, mais um, só o jab isolado, dois jab isolado agora, dois jab, dois jab, faz os quatro, jab direto, cruz direto, mais um, Acrescenta um gancho agora, com a mão da frente no final, então jab direto, cruza direto e gancho, beleza? Vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, mais um, um, dois, três, quatro, cinco, de novo, dois jab lá, de novo, dois jab, vamos lá, os cinco agora, jab direto, cruz direto, gancho, joga os dois jab de novo, isso, pouquinho mais rápido esses dois jabs agora, só o direto isolado agora, só o direto de novo, vamos cinco lá de novo, bora, vou querer mais um desse, hein, dois jab direto agora, isso, tudo aqui na minha mão de trás, de novo, dois jab direto, os cinco lá de novo, dois jab direto, isso, solta um pouco o ombro, dá uma respirada, vai os cinco de novo, os três, dois jab direto, de novo, os três, os cinco, no final, no final, acrescenta mais um gancho de direita agora, beleza? Então, jab direto, cruza direto, gancho e gancho, beleza? Então, agora são seis golpes, beleza? Vai devagar, um, dois, três, quatro, cinco e seis, beleza? Boa, vamos lá, dois jab direto, dois jab direto de novo, os seis, Boa, sempre alongando bem o movimento, tá? De novo, isso, dois jab direto, só um jab, mais um jab, dois jab direto, vamos seis agora de novo, vamos lá, jab direto, cruza direto, Gancho e gancho, mais um, isso, de novo, dois jab direto, só um cruzado isolado com a mão de trás aqui, Gancho e gancho aqui, agora com a mão da frente, gancho com a mão de trás, com a mão da frente, Olha o direitão aqui agora, boa, mais uma dessas, vamos lá, cruza aqui, aqui, gancho aqui, gancho aqui, direto, dois jab direto, o seis lá, lembra? Vamos? Jab direto, cruza direto, gancho e gancho, mais um, Mais um, dois jab direto, aqueles dois jab isolados, dois jab de novo, solta o ombro, isso, relaxa o braço, o seis lá de novo, jab direto, cruza direto, gancho e gancho, um pouquinho mais rápido, De novo, dois jab, cruza aqui, aqui agora, aqui gancho, gancho, direto, jab direto, só um jab isolado, Boa, jogo cruzado agora com a mão de trás um pouco por cima aqui, na minha mão aqui, Vai jogar um pouco por cima, cotovelo para cima, joga aqui, de novo, abre um pouco mais, Mais um desse, o seis lá, jab direto, cruza direto, gancho e gancho, agora pega por cima, Boa, só o jab isolado aqui, mais um, solta o ombro, vamos lá, combinação, o seis, hein? Vai, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, aquele duro, isso, só o jab, só o jab aqui de novo, só o direto, Direto e cruza agora, direto, cruza, direto com a mão de trás, cruzado com a mão da frente, Isso, abre o cruzado, de novo, boa, mais um desse, o seis, a combinação, a nossa, Pega por cima, isolado aqui ó, cruza aqui normal, gancho com a mão de trás, Vamos na frente, por cima de novo, quatro jab direto, mais rápido agora, Veloz, 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 vamos ficar só nesse por enquanto, quatro de novo, um, dois, três, quatro, Mais um, um, dois, três, quatro, um pouquinho mais rápido, tira a força, um, dois, três, quatro, de novo, Vamos seis agora, um, dois, três, quatro, cinco, seis, isso, tudo reto, de novo, de novo, Mais um só, pega por cima aqui, aí, isso aí gente, esse foi o treino simples de manopla, beleza? Vocês viram que foi um trabalho progressivo, começa com acumulações simples, E vai um pouco mais complexa depois, e um pouquinho de resistência no final, beleza? Quem quiser, tiver interesse em praticar as aulas aqui junto com o João, ou praticar as aulas particulares, Ela fica aqui na região do Ipiranga, tá bom? Na Zona Sul, tá bom? Quem quiser entrar em contato, vai ter os contatos aqui embaixo, meu, de todo mundo aí do João, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, e o treino de manopla é um treino simples, de combinações simples, Mas que vão ser muito eficientes, independente do objetivo da pessoa, Seja emagrecimento, seja competição, hobby, independente, tá? Ela tem que sempre ter um gesto correto aí, tá bom? Na manopla, não se usa muita força pra arrancar a cabeça, tá? A gente usa mais o encaixe do golpe, igual a gente fez aqui, beleza? E acompanha aí o canal pros próximos vídeos. Dois jab direto. Isso. A combinação, vai. De novo. Dois jab direto. De novo. Dois jab direto. Dois jab direto. Fazer a última mais alta, vai. Valeu.